Te incomoda o fato dos jogos do Playstation 2 não rodarem no Playstation 4? Muito, eu sempre fiquei com muita raiva disso. Quer fazer uma reclamação pra Sony? Eu sempre faço, eu sempre falei, aparece agora que o 5 joga ou o 4 joga. Então é claro, porque isso é uma sacanagem.